Oi, desculpa, me atrasei. Betty, eu esqueci de avisar, o ensaio foi cancelado. Eu estraguei tudo com a Verônica. Bom, o Jug e eu acabamos de brigar também, então... Droga, sinto muito. Não queria que essa semana fosse assim. Queria que nos divertíssemos. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Aquela vez que compramos C-Monkeys de uma revista em quadrinhos foi divertido. Éramos demais no primeiro ano. É. Quando eu vi a ficha de inscrição, era como se eu tivesse voltado ao segundo ano. Eu estava no palco, travado e com medo, até que vi o meu pai. E, de repente, eu consegui tocar. E ainda depois ele me deu o maior abraço. Ele estava tão orgulhoso. Ele ficava feliz quando você tocava. E, de repente, Só porque o Jug e a Verônica não estão aqui, não quer dizer que a gente não possa ensaiar. Ok. É. 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 É.